Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem graças a Deus e que Deus abençoe a sua vida assim como a minha e de todos os nossos, né? Estamos aí, a caminho, né? Do cliente da primeira carrada, coloquei vocês aqui no suporte, no banco, no pé do banco no pé do banco não, né? No alto do banco, ó, tá vendo aqui, ó? Bem do ladinho da minha cabeça Bem juntinho de mim vocês estão Estamos... Estou indo aqui na viajada, né? Agora é meio dia e vinte e nove, vou parar aqui, não Meu Deus do céu Parar aqui no posto Juninho, aqui de Santo Antônio da Platina Pra me almoçar, a comida ali é boa, tem um prato feito, sabe? Comigo da caseira, prato feito, bem bom E aí, almoço ali, Doninha na Pipa, né? E nós vamos pra... Estamos indo pra Brasília Lá pra cidade de todos os santos Deus que nos ajude, né? Deus que nos ajude, né? Vamos lá no tal do Brasília, né? Vamos descarregar lá, mas... Descarregamos lá amanhã, se Deus quiser ou... Bom, temos que chegar lá amanhã Na verdade, meu agendamento tá marcado pra amanhã à noite Então, não sei como vai ser, mas enfim, amanhã também estamos lá, né? Estaremos lá Na quarta-feira, né? Na quarta-feira eu tenho uma carga pra carregar ali em... E... Carreguei polenas, né? E aí, agora pra descer eu já até conversei lá e meio que achei uma carga Vamos ver se dá tudo certo conforme a gente planeja, né? Sabe, né? Que a gente planeja uma coisa, Deus... Faz o que ele quer fazer, então... Chegando aqui no posto Juninho... Ó, o diesel, ó, o S10 475 No posto Juninho... Pessoal, sabe que esse negócio de diesel é muito relativo, né? O pessoal pergunta assim pra mim, Vanessa, mas o diesel tá barato, vocês estão reclamando do quê? Vou contar uma coisa pra vocês Mas é bem, 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 bem certo Quando o diesel tava caro... Tipo, o diesel tava caro, mas a gente tava trabalhando, entendeu? Tinha muita carga E agora barateou o diesel, porém... É... Tá difícil trabalhar, entendeu? Não tem carga Então, tipo, a gente pagava caro no diesel, mas a gente não ficava parado, sabe? A gente trabalhava muito E agora, infelizmente, não tá sendo assim Então, eu sou sincera em dizer pra vocês Eu preferia o diesel caro e tendo carga à vontade pra carregar Do que o diesel barato e todo mundo nessa falta de carga que tá, entendeu? Aí, ó, vamos parar Vai lá pra almoçar, né, moçada? Meu Deus do céu Como estão vocês? Moçada do céu Falei assim na briga do meu amigo Juca agora Do Juca Bala Quem não acompanha o Juca Bala, vai lá no YouTube Lá no YouTube, vai aqui no YouTube Escreva lá, Juca Bala, pra vocês verem Eu gosto dele Liguei meu negócio do terra aqui, ó É bom que o suporte fica aqui, né? Não sei se vocês estão vendo, hein? Mas, ó Hummm Cheirinho, né? Liguei aqui pra dar uma... Uma purificada no ambiente E é isso aí, moçada Vamos lá almoçar Daqui a pouco nós Daqui a pouco nós Segue viagem Vamos, moçada Vamos que vamos, né? Saindo aqui do... Posto Juninho Aqui do Santo Antônio da Platina Contar uma coisa pra vocês Eu gosto de... Almoçar aqui Eu gosto de comer aqui Vocês vão ver... Eu gosto de abastecer aqui O preço do diesel aqui O preço do diesel aqui é bom Ó, tá... 4,75 Comum O S10 E 4,69 Comum Mas, igual eu tava falando com vocês Sabe? Esse negócio aí do preço do diesel Vocês não se enganem, não Que o preço do diesel tá lá embaixo Mas não é porque tá lá embaixo Porque é pra ajudar o povo, não O preço do diesel tá lá embaixo Porque isso significa Que o trem tá feio Entendeu? Não tem demanda Baixa o diesel Entendeu, moçada? Vocês não... Não se muda nessa história, não Você pode ver Quando o diesel tava lá em cima Nós tava trabalhando Puxando carga uma em cima da outra E não tinha falta de frete Dos tempos pra cá Os fretes enfeiou Começou a ficar ruim de frete E o diesel baixou Entendeu? Então, nem sempre o barato É o bom Tá entendendo? É além da oferta da procura Entendeu? É isso Não tem procura Não tem oferta de frete Para que o diesel É bem isso É um mercedão bonito Tá caçando O pessoal perguntou Por que que eu não coloquei No baú Uns perguntaram Por que que eu não coloquei Na caçamba, né? Falar pra vocês Mas a gente acostuma Num segmento só E depois pra gente mudar A gente pensa Dez mil vezes, sabe? É... Trabalhar suas portas Eu até tenho vontade De ir pra caçamba Muita gente pensou Que eu ia encatar caçamba Aqui pela praticidade Pela praticidade Mas... E esse caminhão Tem tomada de força Sabia? Se eu quisesse Engatar Eu poderia ter Engatado E a diferença Que dá da caçamba Pra... Pra quarto oeste Em questão do valor Do novo É bem pouquinho Não é muito não Não é uma diferença Muito significativa Sabe? Nossa senhora Mas tá ruim Ainda dá aqui Mas é que Eu só tô acostumada Com o granelheiro E eu penso assim Eu não sei se É errado A forma que eu penso Ou o que Mas... Viu? O granelheiro Você tem muita opção Você tem várias opções Entendeu? Tipo assim Porque o granelheiro O granelheiro Se você não carregar O grão, né? Solto lá em cima Você carrega o bag Se você não carregar O bag Você vai Carregar a carga Fracionada Você vai carregar Caixaria Você vai carregar É... Bom De repente Ele põe um turatório Em cima Enfim Sabe? O teu leque De opção de carga É muito maior Ter uma geladeira No caminhão É o que facilita A vida do motorista Na estrada Meu filho E isso Quem tá te falando É quem entende E você Pode ter a sua Por 60 centavos A ação da geladeira Que tá rolando A geladeira Elber 41 litros E detalhe Não é essa de fora Não É pra dentro da cabine Ou seja Você pode usar Dentro da cabine Você pode pôr lá Na tua casa No teu churrasco Na tua área Onde você quiser Meu filho Você leva pra onde você quiser Por 60 centavos O número Ou 30 reais Sem números Isso mesmo Metade do preço Só você clicar no link Cara, sério Tô parada aqui Ó Não se limparem Né? E eu tava usando No sistema No PPC Ó Agora ele mesmo Voltou em tudo Já Tá vendo? E aí Simplesmente Ele O caminhão da frente Foi freando Ele freou junto E parou E Vamos que vamos Almoçada Não esquece Segue o vídeo aí Que eu ia Vamos que vamos E aí